Música Essas imagens impressionantes que você está acompanhando nesse momento é de um acidente que aconteceu na noite deste domingo na cidade de Paranavaí. Duas motocicletas acabaram se chocando em um trecho, um cruzamento da avenida Tancredo Neves aqui na cidade de Paranavaí. Inclusive, duas pessoas acabaram ficando feridas, uma delas em estado grave. As duas vítimas foram encaminhadas então para a Santa Casa de Paranavaí. Nós estamos aqui no trecho onde tudo aconteceu. Eu vou pedir para que o Adriano filme para a gente esse cruzamento. Inclusive, tem muita reclamação dos moradores aqui no local de que é um cruzamento muito perigoso. Vários acidentes já foram registrados nesse local em que o Adriano está mostrando para você. Nesse caso específico, de acordo com informações coletadas aqui no local do acidente, uma mulher, uma mulher envolvida nesse acidente ficou aí gravemente ferida. Ela teria tentado cruzar essa via e aí, quando foi atingida pela outra motocicleta que vinha descendo, seguindo sentido ao Jardim São Jorge. Inclusive, aqui nesse trecho, a Diretoria de Trânsito da cidade de Paranavaí implementou, eu vou pedir até para que você, Adriano, para que você filme para a gente ali, alguns metros daqui, implementou duas vigas de concreto para que os motoristas não passem por ali. Mas, infelizmente, os motociclistas ainda utilizam dessa imprudência para tentar cruzar a rodovia. E nesse caso, infelizmente, essa mulher de 40 anos, de acordo com informações, ela teria tentado cruzar esse cruzamento específico e acabou, então, ocasionando esse acidente. Aqui, inclusive, nesse local, nesse cruzamento, há uma outra informação de que a mulher, ela teria vindo do outro local, do outro lado da via. Inclusive, estão gravando nesse momento, como você pode presenciar, uma motocicleta também acabou de cruzar esse cruzamento onde nós estamos falando. Por isso que nós falamos sempre da prudência que você, motorista, tem que ter para evitar acidentes. Mas, muitas vezes, os motociclistas, os ciclistas, o pessoal que dirige, que trafega pelas vias de Paranavaí, pela imprudência, acaba ocasionando esses acidentes. Neste caso, as imagens de câmeras de segurança instalada em uma empresa de móveis aqui no local vão dar a dimensão para a polícia, então, do que teria acontecido. Estaria errado essa mulher? Estaria errado o homem? As imagens de câmeras de segurança vão, então, trazer, dar esse aspecto para que a polícia possa, então, investigar o que, de fato, teria acontecido, quem, de fato, estaria errado nesse cruzamento aqui na cidade de Paranavaí. O fato é que, graças a Deus, esse senhor de 60 anos, ele está bem, ele foi encaminhado para Santa Casa, foi medicado, saiu aí apenas com escoriações, alguns ralos nas costas, enfim, mas está tudo bem. Agora, nós torcemos para que essa mulher de 40 anos, ela saia desse estado mais grave, que ela deu entrada na Santa Casa da cidade de Paranavaí. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.